A lua nova de gêmeos, cheia de oportunidades, mas com um alerta, vem saber qual é, aqui no céu que te acontece. Não deixe de clicar aqui em gostei, não deixe de se inscrever aqui no canal, faz o curso online conosco aqui na escola Carlos Holanda Astrologia e não deixe também de procurar saber sobre os nossos cursos presenciais que tem acontecido no Rio de Janeiro ou talvez na sua cidade. A lua nova em gêmeos ocorre de maneira sui generis, fora do comum, porque vai ocorrer essa conjunção da lua com o sol, que é a lua nova, mas junto com isso mais três fatores de grande peso, especialmente pela regência que tem sobre o signo de gêmeos. Três fatores de grande peso ali, Mercúrio, que é o regente de gêmeos, também ali em gêmeos, Vênus e Júpiter, todo mundo ali no chamado Stelium, em gêmeos. A lua nova por si só já tem potência suficiente para dar o pano de fundo, para dar o cenário para cerca de 28 dias a partir dela. No entanto, essa daí tem uma potência dobrada, talvez triplicada, em função dessa força total que o Stelium confere. Tudo, quando há um Stelium, converge para aquele signo em que os planetas se concentram. Quer dizer, os fatores que estão ali podem reger outros que estão em outros signos, outros pontos do zodíaco, e que vão convergir para o signo, para o simbolismo que esse signo tem. E no caso aqui, é o símbolo da fala, do intelecto, da troca de informações, do comércio, das percepções duplas, do benefício da dúvida e também dos debates, sejam os debates filosóficos, sejam os debates em função de coisas que foram ditas e precisam ser averiguadas, e até das fantasias e fake news que podem ser profusas e confusas durante a fase. No geral, essa lua nova vem trazendo benefícios como esse cenário aí que é propício aos estudos, a comunicações que vão buscar esclarecimento. São formas, inclusive, que facilitam a chegada dos esclarecimentos às pessoas que têm sede de saber ou ainda aquelas que estão desinformadas quanto a alguma coisa. É um baita de um estímulo para a mente, para o intelecto, para a gente procurar dados e diversificar um pouco mais nossos pontos de vista, saindo um bocado do lugar comum ou de certezas meio absolutas sobre algo. É excelente para repensar aspectos educacionais que muitas vezes são tão negligenciados, especialmente no Brasil, mas esses aspectos educacionais, em algumas circunstâncias, mesmo aquelas favoráveis como essa, podem vir à tona no sentido de denúncias, de situações graves, envolvendo esse campo até como uma maneira de chamar a atenção, de publicizar a coisa. É uma fase excelente para quem está se preparando para fazer provas, concursos, para quem está estudando, desenvolvendo pesquisa científica, para quem quer reforçar seus conhecimentos e a sua articulação com a fala de idiomas estrangeiros, como essa lua nova ocorre com uma conjunção precisa, bem exatinha mesmo, com Vênus. Olha que coisa bacana a gente aproveitar para embelezar a vida, seja visitando museus, participando de alguma coisa ligada às artes, à música, difundir esses campos musicais e artísticos visuais um pouquinho mais, procurar usar a fala e o intelecto como forma de conciliação. Isso aqui, inclusive, é muito interessante até para atenuar uma tendência nefasta que lá pelo dia 8, dia 9, vai começar a estourar na coletividade, no mundo. Atenua no sentido de promover o bom diálogo, o diálogo que tenta se colocar no lugar do outro, que tenta conciliar pelo lado venusiano, mas também pelo lado jupiteriano, onde Mercúrio tem a conjunção com Júpiter nessa lua nova. E um aspecto portentoso, né? O Mercúrio ingressa em gêmeos, o Júpiter também ingressou, e ambos, ainda nesse comecinho, nesse dia da lua nova, ainda estão fazendo um trígono, um aspecto favorabilíssimo com Plutão, que está recém ingresso em aquário. O que potencializa também os estudos, as pesquisas, as descobertas, as investigações sobre coisas que precisam ser reveladas e trazidas a público, distribuídas ao público como um bem intelectual, que pode vir a se transformar também em um bem material posteriormente. E essas condições favoráveis, como eu disse, são atenuantes, porque elas promovem esse diálogo, promovem o contato favorável entre os diferentes, entre as condições diferentes. O problema aqui vai se acirrar ali no dia 8, e vai ter aqui no canal um vídeo especialmente voltado para isso, que é a quadratura de Marte com Plutão. Atenção, tem o período aí de 8 a 21 de junho, que é o período mais tenso do mês, mais crítico, muita atenção com essa fase, e mesmo assim temos essa possibilidade de contornar o que seria pior. Essa quadratura de Marte com Plutão é bastante explosiva, e ela está na configuração geral que acompanha essa lua nova. Mas calma, ela vai ficar forte somente ali nesse período de 8 a 21. Outra dica interessante para essa lua nova em gêmeos, tão carregada de coisas favoráveis e potenciais latentes, para a gente criar oportunidades, é a das condições das circunvizinhanças, a gente potencializar e favorecer comércio local, cultura local, quem está querendo bolar alguma obra literária, olha aí, está na hora de sentar o bumbum na frente do computador, e começar a escrever, nem que seja um monte de doideira, para depois você ajustar, lapidar, melhorar, mas você tem que colocar a coisa em prática, você vai ver que vem numa torrente, todo o seu repertório sígnico, aquela coisa que veio te formando em termos de dados, informações que ocupam a sua atmosfera mental pessoal, esse repertório de leituras, de filmes que você viu, músicas que você ouviu, aulas que você assistiu, conversações, participações em alguma situação de grupo na sociedade, tudo isso fica a flor da pele, muito mais fácil de você articular e traçar conexões entre coisas que antes pareceriam muito mais diversas, muito mais difíceis de conectar, a sua mente está aberta a isso, e no ponto do seu mapa, em que esse estélion, junto com essa lua nova, ocorrerem, que vai o estélion e a lua nova, a lua nova que é uma abertura, um início, um pontapé inicial, então no ponto de seu mapa, em que isso ocorrer, atenção, porque isso pode potencializar este campo da sua vida, se ocorrer nos ângulos do mapa, como o ascendente, fundo do céu, descendente, ou meio do céu, aproveite, porque você está ao mesmo tempo conduzindo e sendo conduzido a levar essas condições, essas conexões que você é capaz de fazer, muito mais para fora e para a persuasão de outras pessoas, se cai na casa 2, atenção, porque pode haver uma necessidade de diversificação para ganhos melhores, na 3, pode ser justamente a intensificação dos seus estudos, a necessidade de escrever e comunicar, na 4 pode ser que você queira se mudar, começar a ver reformas em casa, na 5 pode ser que quem não queira filho, precisa se precaver um pouquinho mais, mas pode vir a lançar algo bem original, na 6 um pouquinho de atenção com a saúde, pode levar a pessoa a mudar a dieta, fazer exercícios a mais, mas ter bastante colaboração do trabalho, na 7 pode ser que a gente se encontre aí, gente muito interessante com quem se queira fazer um pacto, um contrato ou uma paquera que vira um relacionamento, na 8 ganho junto com outras pessoas, e um despertar intuitivo acima da média normal, na 9 olha aí o planejamento para viagens longas, cursos superiores, modificações nos sistemas de crença, ressignificações filosóficas, na 10 elevação prestígio, na 11 a possibilidade de você ganhar e ser orientado por amigos e ter protetores, na 12 atenuações e melhorias nas condições que teriam te colocado para escanteio, para segundo plano, é aquela hora em que a gente tem uma vozinha interior te dando um alento para sair das piores crises, então aproveita esse período, porque ele pode ser alentador realmente, e te dar oportunidade, tem que saber usar direitinho o que o período representa, e atenção com essa fase, que ainda vai ter um vídeo específico para ela, de 8 a 21, enquanto isso, não deixe de clicar aqui em gostei, não deixe de se inscrever aqui no canal, faz o curso online, conosco aqui na escola Carlos Holanda Astrologia, e não deixe também de procurar saber sobre os nossos cursos presenciais, que tem acontecido no Rio de Janeiro, ou talvez na sua cidade. Um beijo e até breve.